Em meio de tantas tradições, independente da religião, sexta-feira aqui na Bahia é dia de se vestir branco. Você sabe por que isso acontece? Segundo alguns historiadores, foram os africanos seguidores do islamismo que trouxeram essa cultura representando o Alá, que é a proteção do universo. Já no Candomblé, é o Xalá, que é o protetor das energias ruins, representada por senhor do golfinho da Bahia. Independente da religião, da crença, viste branco na Bahia virou uma tradição, um jeito de ser baiano. Mais uma de Ailson Lino, Contando História.